Fala pessoal, se você está tentando copiar um arquivo aqui do seu celular para o computador e está apresentando esse erro aqui ó, falando que o recurso solicitado está em uso. Esse problema geralmente acontece porque o painel de visualização aqui do lado aqui está ativado pessoal. Observe que quando você marcar aqui um arquivo, ele carrega aqui dentro do painel de visualização. Eu vou marcar um aqui ó, para vocês verem. Daí quando você vai fazer a cópia do arquivo, se ele não estiver carregado aqui dentro do painel de visualização, ele acaba dando erro e aparece essa mensagem. Existem dois métodos para você solucionar isso. O primeiro é você esperar o arquivo carregar aqui dentro do painel de visualização ou simplesmente você desativar essa função aqui dos seus arquivos. E é bem fácil para desativar. Faz o seguinte ó, você clica aqui na opção exibir que fica na parte de cima aqui ó e aqui vai estar o painel de visualização. Observe que está ativado aqui ó, que é esse painel que fica na parte lateral aqui ó. E para você desativar, basta você dar um clique, ele já desapareceu. E aqui agora você já pode copiar os seus arquivos para o seu PC e não vai apresentar mais essa mensagem de erro. Observe aqui ó. E prontinho. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários que como sempre eu te respondo o quanto antes. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.